Muito bem pessoal, continuando aí a nossa playlist sobre autodepuração, né, a gente na última aula a gente mostrou um pouquinho como é que funciona o passo a passo, né, vamos pensar assim um memorial de cálculo para executar a autodepuração. Então, hoje a gente vai ver esse passo a passo aqui, isso expresso numa planilha no Excel, né, então mostrando esses resultados, esse cálculo, é um vídeo que vocês podem verificar, né, quando eu vou trabalhar na planilha, como é que eu vou puxando os valores e relacionando eles, usando as equações e etc. Então, é um vídeo que dá para vocês ir pausando e fazendo isso em casa, e eu acho que é muito válido. Então, vamos lá, para quem não lembra desse exercício, é só voltar nas aulas passadas aí, tem a descrição desse exercício, eu falo um pouco sobre ele, né, mas aqui eu vou dar um resumo rapidão. Então, nessa planilha aqui a gente tem os dados de entrada, né, então aqui com relação aos dados de entrada a gente tem uma vazão do rio de 0,651 metros cúbicos por segundo, né, o OD do rio em torno de 7 miligramas por litro, então é um corpo hídrico que tem uma qualidade boa, pensando no nível de oxigênio, o esgoto que é lançado é 0,14 metros cúbicos por segundo, né, e o OD desse esgoto é 0, supondo que é um esgoto bruto. Por quê? Porque quando eu olho aqui, a DBO, a DBO do rio é 2, então o rio com uma baixa concentração de matéria orgânica, né, de forma pela DBO, e o DBO do esgoto é 341, né, a gente sabe que ali 300, 350, mais ou menos, é um esgoto bruto, então aqui o exercício é supondo uma ete aí de zero eficiência, ou seja, não tem uma estação de tratamento de esgoto, né. A concentração de saturação a gente já definiu, isso é em função da altitude, da temperatura, da região. O K1 e o K2, né, valores aí tabelados e podem ser calculados por meio de equações em função do tipo de corpo hídrico, a gente tem também vídeo-aulas sobre K1 e K2, então vocês podem voltar lá e dar uma conferida mais sobre isso. A temperatura, né, da região, que influencia aqui na concentração de saturação e na correção dos coeficientes, né, então K1 e K2 são corrigidos por esses valores, a gente vai trabalhar com esses valores aqui em amarelo. A velocidade do corpo hídrico nesse trecho que a gente está trabalhando é um trecho de 50 km, é 0,35, e isso vai ajudar a gente a fazer a relação entre distância e tempo, né. Então, aqui, eu vou passar um pouco rápido, depois eu posso fazer isso com mais calma na próxima vídeo-aula, mas é só a gente olhar, então, mais ou menos o passo a passo das equações agora com os valores, né. Então, eu tenho aqui, o primeiro cálculo é a concentração de mistura, né, então é a média ponderada aí da vazão do rio e o OD do rio, né. Então, quando eu estou aqui, eu estou trabalhando com esses valores, vazão do rio, OD do rio, vazão do esgoto, OD do esgoto, né. Então, na mistura, o oxigênio cai para 6, né, se a gente olhar aqui, ele era 7, se eu não me engano, isso, OD do rio 7, com esse lancement de influentes aí, com essa DBO e com esse OD e com essa vazão, né. Nem tanto pela DBO, mas pelo OD, óbvio, por esse cálculo, né. Ele cai para 6, né, então na mistura o OD já é 6, o DEF é 1,8, porque, na verdade, é o 7,8 que deveria estar, vamos pensar assim, uma concentração ideal de saturação, né, menos a concentração que ele está, então teve um déficit de 1,8 miligramas por litro, né. A gente calcula aí a concentração da DBO última e a DBO de mistura, DBO 5 de mistura, né, isso aqui é um cálculo em conjunto, pode ser o primeiro ou depois o outro, não tem problema. A gente vê que o nosso KT aqui é 1,13, né, então a gente usa essa equação aqui, né, 1 dividido por 1 menos o exponencial aqui elevado a menos 5 vezes K1, o K1 no caso aqui é o valor é o K1 corrigido, 0,44, beleza? O OD na mistura a gente faz, é, DBO 5, né, da mistura aqui, a gente faz a média ponderada, é a mesma equação de mistura que a gente utiliza, né, só que agora eu estou trabalhando com os valores vazão e DBO, DBO de rio e DBO de esgoto, cai para 53, né. É, para calcular DBO último, né, o modelo trabalha com DBO último, né, nessa previsão aí da concentração, né, do perfil de oxigênio que a gente vai ver ali na frente, é, eu vou multiplicar DBO pelo KT, né, então, por DBO pelo KT, eu gero uma DBO ótima de 59, então na verdade minha DBO ali seria 59 miligramas por litro, tá? É, depois eu acho o tempo crítico rapidamente para definir onde é a pior situação que isso vai acontecer, então essa fórmula aqui, né, onde eu uso 1 dividido por K2 menos KD, né, aqui, um parênteses, a gente vai ver isso nas próximas aulas, o que é o KD, né, é um outro coeficiente, né, então quando eu trabalho com K1, esse modelo aqui, onde tiver KD aqui nessa equação, é, na verdade é o K1, tá, vocês vão olhar aqui que eu estou usando o valor de K1, mas na próxima videoaula eu vou falar um pouco sobre esse KD, é um coeficiente, né, de decomposição que a gente chama, já é uma evolução do modelo de Streeter-Phelps, né, então você não trabalha só com K1 e K2, você vai trabalhar com K2, com KD, né, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele, mas basicamente ele fala dessa relação em que o que ocorre, né, no K1, que é o coeficiente de desoxigenação, ele está muito atrelado ao que se passa em uma garrafa, no laboratório, né, já o KD seria isso num corpo hídrico, então geralmente os valores de KD são maiores, tá, e aí eles atendem melhor o que realmente acontece na prática, tá, então a gente vai ver isso mais pra frente, isso já é pra provocar vocês um pouquinho, né, que é uma alteração no modelo de Streeter-Phelps, existem outras, né, o modelo foi sempre sendo aprimorado, né, mas é, então aqui seria o K1, né, na videoaula passada onde estava aqui esse KD estava K1, tá, então vamos lá, então a gente usa os valores de K1 e K2, né, aqui eu estou usando K1, K2, eu não estou usando o modelo com KD aqui, a Db é a última, que foi calculada, a concentração de saturação, que a gente já viu aqui, né, 7,8, no CS menos o C0, né, então aqui está o G20, eu já puxei direto o D0 aqui, o né, o déficit de oxigênio, que é o CS menos o C0, tá, é a mesma coisa, mas eu poderia ter pegado aqui 7,8 menos o C0, que é o 6, né, então quando estiverem calculando aqui não fiquem preocupados, esse G20 já é, esse valor aqui, é, já é o déficit que ocorre aqui nesse caso, né, então aqui deu o K2, K1, bebeu a última, bebeu a última, bebeu a última puxinha aqui 59, certo? Então o tempo crítico deu 0,63 dias, significa que a 0,63 dias, né, a partir do, 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 da mistura, é, vai ocorrer aí a pior concentração, né, então pra eu fazer esse cálculo, né, que distância seria isso, né, que distância seria essa, né, eu vou pegar aqui, quero achar distância, então eu pego o tempo, que é o 0,63 dias, e vou multiplicar aqui por essa velocidade, que é 0,35, só que está em segundo, né, como eu estou trabalhando com dia, vou ter que multiplicar por 86.400, só que tem no dia, certo? E aí eu vejo que a quase 19 quilômetros, eu vou ter a pior situação, né, lembrando que esse trecho eu trabalhei com, estou trabalhando com 50 quilômetros, né, então o déficit crítico, né, aqui era o déficit da mistura, né, agora o déficit crítico que a gente vai ver aqui, ele é calculado aqui por, esse, de novo, lembrando, Kd, no caso aqui é K1, né, K1 dividido por K2, né, vezes a DbO última, exponencial de K1, vezes o tempo crítico, então o tempo crítico, a gente puxa ele aqui, é em dias, nesse caso, tá, é tempo, né, e aqui eu uso K1, K2, vocês podem ver aqui, K1, K2, né, L0, então uso aqui o L0, 59, e aqui o K1 de novo, né, tá, então o déficit é de 6 miligramas, então significa que nesse ponto vai ocorrer um decréscimo de 6 miligramas do oxigênio, então o que seria isso, né, então a concentração crítica é, a concentração de saturação é o 7,8, né, aqui, que deveria estar, certo, menos esse déficit, vai ser um déficit de 6, então 7,8 menos 6, né, deu aqui no RAD 1,86, isso aqui por, por, como eu usei no Excel, né, eu usei todos os valores praticamente, então, se eu fosse calcular exatamente 7,8 menos 6, ele ficaria no caso 1,8, né, tá, mas aí esse aqui, eu tô acumulando vários valores aqui, exponenciais e tal, e valores, né, com maior número de casas, então daria 1,86, ou pode trabalhar com 1,8, não daria pra arredondar pra, usando todas as casas, seria 1,9, né, mas trabalhando só com o 7,8 menos o 6, né, essa casa seria, seria 6, sem casa, né, ficaria 1,86, tá, então aqui, é o nosso, nosso OD crítico aqui, né, é um OD que tá abaixo do que é o permissível, ali, o OD mínimo que era 5 pra essa situação, então nesse caso a gente precisa pensar, exatamente numa estação de tratamento de fluente, a gente precisa tentar, é, melhorar essa situação aí desse OD crítico, beleza? Espero que vocês tenham gostado, é um vídeo bem completo aí, mostrando tanto o mural de cálculo, o equacionamento com a planilha, né, e muito útil pra você poder, é, levantar uma informação, se a sua ET é eficiente ou não pra esse corpo hídrico, né, é claro que você pode partir daqui, é, pra novos modelos, modelos mais completos, com, é, novos coeficientes, como no caso do KD, que é uma evolução, a gente vai até ver isso nas próximas aulas, mas com isso você consegue ter uma boa noção, do que vai acontecer mais ou menos ali, do que pode acontecer no seu corpo receptor, e se ele pode ou não ser o corpo receptor, no caso de um projeto, de uma estação de tratamento de efluência, tá bom? Espero que tenham gostado, se quiser tirar dúvida, mandar comentário, curte aí, compartilha, é, se quiserem da planilha eu posso mandar, só solicitar pra mim, e é isso aí, um grande abraço. e aí,